Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. A terceira turma decidiu que um provedor de internet só é obrigado a remover conteúdo considerado ofensivo se for informado o endereço eletrônico específico da página. Como ele não havia sido indicado no início do processo, não coube multa no caso julgado. O colegiado entendeu também que após pagamento da dívida é possível fixar honorários de sucumbência quando a parte autora pede extinção de ação de busca e apreensão devido a pagamento em aberto. Já a quinta turma definiu que o acordo de não persecução penal é incabível em casos de homofobia porque ele não pode ser aplicado em situações que tratem de direitos fundamentais. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau!